Música Para fazer a pasta de cúrcuma e gengibre é muito fácil. É só usar a raiz de cúrcuma e a raiz de gengibre. Para essa quantidade aqui, não é uma quantidade fixa, tá, a receita, eu vou usar duas colheres de sopa de óleo de coco. Então agora é só tirar a pele usando uma colher de chá, depois bater no processador ou liquidificador as duas raízes com água suficiente só para bater, tá. Se você cortar em pedaços pequenos, fica mais fácil de bater. Então dá para ver aqui que a minha proporção, eu tenho mais gengibre do que cúrcuma, mas aí a proporção não importa muito. Você pode pôr mais cúrcuma, menos gengibre, pode pôr a mesma quantidade, tá. Eu estou usando o que eu tenho hoje. Então agora eu vou pôr água só o suficiente para bater e vou usar o liquidificador mesmo. Despeje essa pasta numa panela, numa frigideira aqui, acrescente o óleo de coco e leve para cozinhar. Mexendo, quando ferver, deixe cozinhar três minutinhos. Então eu cozinhei por três minutinhos no fogo baixo, bem baixinho e fica assim. Aqui já esfriou, então aqui é como fica depois de fria a pasta, tá. E agora você guarda num potinho, num vidrinho e deixe na geladeira. Então eu vou pôr água só o óleo de coco.